Está começando mais uma edição do programa Guaru Agora, na TV Guarulhos, simultaneamente, Facebook, Instagram e site tvguarulhos3.com.br Olá, eu sou a Josi Queiroz e está começando mais um programa Guaru Agora. Hoje, iremos receber uma convidada especial, a empresária Kelly Nogueira, que resolveu revolucionar o mercado da beleza, criando franquias com preços populares. Mas antes disso, vamos tomar um delicioso café de Minas e já voltamos. Programa Guaru Agora, com você hoje e sempre. Vinho Guedes, o melhor vinho artesanal de Guarulhos e região. Loja 1, Aroldo Lobo, 354, Jardim Pinhal. Fone, 24040262. Oh, meu compadre Nekumad, vem experimentar o cafezinho de Minas, da marca 100% Arábica. Legítimo café da roça, da região do sul de Minas. O melhor do Brasil, produto 100% artesanar, direto do produtor, sem atravessadores. Nada de café moído, paia, cerear ou aromas artificial. Aqui não é café de mercado não, moço. Café de mercado é tudo mistura, rapaz. Aqui é café de verdade, dos tempos da roça. Aqui é cafézinho de Minas. Temos cafézinho moído e em grãos também. Vem aqui tomar um cafézinho com nós, senhor. Eu tô esperando você. Voltamos com o programa Guaru Agora. Hoje recebendo a empresária Kelly Nogueira. Olá, Kelly, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Josi. Muito obrigada pelo convite. É uma honra pra mim estar participando do teu programa. Kelly, conta pra gente como que você teve essa ideia, que foi revolucionária, vamos dizer assim, porque foi criada na pandemia, de criar uma empresa vendendo maquiagens a preço popular. Eu já sou franqueadora de uma outra marca, a rede Espaço Nails, que é uma das redes de esmalteria mais conhecidas na cidade de São Paulo. E durante o isolamento social, o decreto de isolamento por conta da pandemia, no início do ano passado, em março do ano passado, eu passei alguns meses na minha casa no litoral e tinha comigo que eu precisava criar uma nova marca, uma nova empresa, pensando na retomada do comércio. Eu sabia que a retomada seria difícil pro meu segmento, tendo em vista que nas esmalterias os serviços de alongamento, que é o carro-chefe da marca, da Espaço Nails, cada serviço tem duração de uma hora e meia, duas horas. E eu temia o receio das mulheres, das clientes, em permanecerem dentro das lojas, no interior dos shoppings, por tanto tempo, ainda sem vacina, sem previsão de vacinação e ainda sendo um vírus tão desconhecido. E aí foi que eu tive a ideia de criar uma marca com preço popular, tendo em vista que as mulheres não deixam de se maquiar, ninguém sai pra um compromisso, enfim, sem maquiagem e pensando no número de pessoas desempregadas, muitas dificuldades que a pandemia trouxe pra população, eu criei a Espaço Make, que é uma marca de maquiagens com preço único, né, a 10 reais. Então eu busquei fornecedores pra que eu pudesse vender esses produtos, né, de qualidade, são todos produtos de marcas conhecidas, como Ruby Rose, Max Love, Jasmine, entre outras, tá, marca já conhecida das mulheres, marcas que são vendidas em perfumarias, e conseguir preços, né, acessíveis, pra venda a 10 reais. E com isso, as coisas foram se encaminhando, né, eu iniciei com unidades próprias, sempre que eu vou formatar uma franquia, né, eu inicio com unidades próprias, pra ter certeza que o negócio é realmente bom, né, eu não vou vender pras pessoas aquilo que eu não compraria, aquilo que não é bom pra mim, né, não é bom pros outros. Então primeiro eu fiz esse teste, iniciando com unidades próprias, o que deu muito certo, já era esperado, né, eu tinha certeza que a Espaço Make seria um grande sucesso. Então iniciei com um quiosque, no Shopping Metro Itaquera, Shopping SP Marketing em seguida, Shopping Internacional de Guarulhos, que é na cidade que eu moro, e no Terminal de Ônibus Tatuapé, foram as quatro primeiras unidades da marca. E aí com isso, fiz a formatação da franquia, e hoje a Espaço Make é um grande sucesso, está em diversos shoppings de São Paulo e outros estados também. Os franqueados estão muito felizes, a rentabilidade do negócio é muito boa, a margem de lucro, né, é muito boa. E eu tenho pretensão de estar com 30 unidades inauguradas até o fim do ano. Nossa, que legal. É, na verdade, mais, né, eu sempre falo um número um pouco menor pra... Pra atingir, né. É, é verdade. A Espaço Nails, né, que é a minha primeira marca, eu já alcancei o número de 21 unidades, mesmo na pandemia, eu fechei diversos contratos, a última inauguração que nós tivemos da Espaço Nails foi no Shopping SP Market também, a Espaço Nails é um outro formato, é um formato de lojas, né, é um investimento mais alto, e a Espaço Make, em formato de quiosque, um investimento mais baixo, porque eu já pensei nesse público que estaria deixando o trabalho, perdendo o emprego, e que gostaria de iniciar no empreendedorismo. Nossa, Kelly, que bacana. Essa ideia realmente foi genial, né, até porque muita gente perdeu seus empregos, muita gente faliu, né, e você conseguiu dar a volta por cima, vamos dizer assim, né, porque você teve essa ideia de criar na pandemia e tá sendo um sucesso. Quantas franquias você tem hoje, atualmente? Hoje a Espaço Nails são 21 unidades, a Espaço Make, eu iniciei o processo de venda de franquias agora, no início do ano, né, há três meses, já temos 15 unidades, fora as que já foram comercializadas, que eu já tenho contratos assinados, que estão aguardando inauguração. Nossa, que bacana, né? Ô Kelly, deixa eu te falar, o que conselho você daria para o público que tem medo de empreender? A gente sabe que o brasileiro, ele é um pouco medroso, ele se apega muito ao emprego fixo, a um cargo fixo. Que conselho você daria para a pessoa que tem esse medo, para ter essa coragem que você teve, né? Até porque, se você puder contar um pouquinho da sua história, né, para a gente, porque você tinha um cargo público, acabou saindo para empreender. Se você puder contar esse segredinho, né, para o nosso público. O medo é natural, o medo só não pode nos fazer parar. Eu sou uma pessoa extremamente determinada, eu era policial militar do Estado de São Paulo, era um sonho de infância meu, né, então eu já estou acostumada a correr riscos, não tive receio de deixar o meu cargo, né, do Estado para poder empreender. Fiquei 12 anos na PM e desses 12 anos, dois foram de licença sem vencimentos, até que eu tivesse certeza que o meu negócio, que a minha empresa daria certo, para que eu pudesse então pedir baixa e foi o que eu fiz. Então, eu incentivo todas as pessoas que têm vontade de empreender, que tenham coragem e que superem os seus medos. O medo sempre vai nos querer parar, o medo sempre vai dizer que não dá, que não vamos conseguir, para não sairmos da nossa zona de conforto, né, e que tenhamos coragem e seguimos em frente. Ô Kelly, muita gente deve ter te achado doida, vamos dizer assim, alguns colegas de profissões ou até mesmo seus familiares, por largar um emprego bom, vamos dizer assim, né, que a gente sabe que não ganha tão bem, mas para ir atrás de um sonho, você teve muito esse preconceito? Eu enfrentei todos os meus medos, algumas pessoas ficaram com receio, me aconselharam, diziam que eu estaria deixando um cargo público para poder empreender em algo que eu não tinha certeza, mas enfim, eu estava totalmente determinada, focada naquilo que eu queria e eu não ouvi ninguém, tá, eu ouvi o meu coração e aquilo que eu realmente sentia que eu devia fazer. E por que que você escolheu o ramo de unhas, né, para você empreender? Você já se identificava, você sempre gostou de fazer as unhas, tudo porque assim, há um tempo atrás era uma grande novidade, hoje a gente tem bastantes locais, mas antigamente era bem difícil achar um local para colocar as unhas de chips, de porcelana, né, as de gel, hoje em dia está um pouco mais aberto esse mercado. Como que foi para você? Você foi uma das pioneiras, né, a sua marca foi uma das pioneiras aqui no Brasil, né? Programa Guaru Agora, você se vê por aqui. Vinho Guedes, o melhor vinho artesanal de Guarulhos e região. Loja 1, Haroldo Lobo, 354, Jardim Pinhal. Fone, 24040262. Oh, meu cumpadre Nekumad, vem experimentar o cafezinho de Minas, da marca 100% arábica, legítimo café da roça, da região do sul de Minas, o melhor do Brasil, produto 100% artesanar, direto do produtor, sem atravessadores, nada de café moído paia, serear ou aromas artificiar, aqui não é café de mercado não, moço, café de mercado é tudo mistura, rapaz, aqui é café de verdade dos tempos da roça, aqui é cafezinho de Minas, temos cafezinho moído e em grãos também, vem aqui tomar um cafezinho com nós, senhor, eu tô esperando você. Sim, é, em 2015 eu iniciei, os alongamentos de unha mudaram a história da minha vida, né, antes disso, antes de empreender, eu fui frentista de posto de gasolina, vendi roupas, tentei diversas outras coisas, porque desde a infância eu já me via como empreendedora, né, e depois a polícia militar, que era um sonho, como eu te falei, mas como eu descobri os alongamentos de unha, eu roí as unhas, as minhas unhas, as minhas unhas eram extremamente roídas, né, e eu fui buscar, fazer pesquisas na internet, processos para alongamento de unhas, como fazer as unhas crescerem, até que eu descobri os alongamentos, estudei sobre o assunto, e decidi investir nisso. E na época você tinha algum capital para iniciar, porque eu acho isso bem interessante para a gente começar a falar, porque a gente sabe que a polícia, né, não tem um salário, vamos dizer assim, né, alto, você já tinha os seus três filhos, né, e aí eu gostaria de saber como que foi que você começou, você teve alguma ajuda para começar a empreender? Não, gente, eu não tinha dinheiro, eu tinha uma vida extremamente difícil, eu só tinha coragem mesmo, coragem, determinação, então eu iniciei o meu negócio sem dinheiro, parte o empréstimo bancário e parte cheques predatados, e eu pensava, se algo der errado, eu vou fazer atividade delegada, que é o bico, né, legalizado, que os policiais militares do Estado de São Paulo fazem nos dias de folga, né, então eu pensava que eu faria esses bicos para poder honrar o meu compromisso com os cheques que eu dei para a pessoa que me vendeu o meu primeiro quiosque de alongamentos, né. Entendi, aí depois desse primeiro quiosque, você viu que deu certo, né, depois de quanto tempo você foi abrindo os outros? Eu iniciei em agosto de 2015, eu comprei o quiosque dessa pessoa com faturamento baixíssimo, tá, eu entendia que o negócio era muito bom, mas a pessoa não entendia, tá, do segmento, enfim, do negócio, então eu acabei comprando mesmo assim, correndo todos os riscos, e um mês depois eu já tinha triplicado o faturamento do negócio, então eu entendi que o problema realmente era a gestão, tá, então hoje o que eu costumo dizer para os meus franqueados, é, a gestão de um negócio, ela é muito importante, hoje eu não vendo uma franquia para o investidor, eu vendo franquias para a pessoa que vai estar à frente do seu negócio. Que isso é o mais importante, né, Kelly? Que é o mais importante, tá, eu não quero que os meus franqueados sejam escravos do seu negócio, né, mas que no início estejam ali, que entendam, que faça realmente acontecer. Quando eu comecei, eu chegava no shopping às 10 horas da manhã, eu saía meia-noite, uma hora da manhã. Você estava ali na linha de frente realmente, né? Sempre, como eu te falei, eu iniciei sem dinheiro, então logo depois do quiosque, dois anos depois eu comprei a minha primeira loja, né, também com pouco dinheiro, dei carro no negócio, fiquei a pé, saía da loja, ia para o terminal de ônibus, metrô, para pegar o metrô, às vezes não tinha Uber, não tinha táxi para voltar para casa, e eu ali acreditando no meu negócio, e isso mudou completamente a história da minha vida, né, a persistência, né, a vontade de fazer realmente acontecer. E falando da Espaço Make, né, que eu acho revolucionário, eu sou fã já da marca, eu queria perguntar para você, o que você espera da Espaço Make, né? Você já está com as unidades, que nem você já havia dito, que tem algumas lojas que já estão com contratos fechados, né? O que que você espera da Espaço Make? Programa Guaru Agora, líder de audiência na cidade, com você, hoje e sempre. Eu espero que a Espaço Make mude vidas, né, eu quero que a Espaço Make mude vida de franqueados, como mudou a minha vida, né? Hoje, quando os meus franqueados têm um faturamento maior, mais alto do que as minhas unidades próprias, isso me deixa extremamente feliz. Quanto mais um franqueado meu faturar, mais feliz eu estarei, né? São pessoas que escolheram a minha marca, diante de tantas outras marcas mais conhecidas. Muito amor, com muito carinho, né, muita dedicação. Então, para mim, é uma honra muito grande ver a satisfação dos meus franqueados. Saber que meus franqueados já estão negociando novas franquias comigo. Então, isso me deixa extremamente feliz, estar abrindo unidades numa pandemia, onde, infelizmente, tantos outros empreendedores estão fechando. Exatamente, isso é um grande sucesso, né? Vamos dizer assim. Ô Kelly, eu queria que você contasse para o nosso público o que eles podem estar fazendo para adquirir uma franquia sua. Eu sei que não é uma franquia tão cara. Eu acho que você pensou em tudo isso quando você foi elaborar, até porque você elaborou isso numa pandemia, pensando que o Brasil está passando por essa crise, tanto sanitária como econômica. Então, eu quero que você passe essas informações para inspirar outras mulheres a seguir o seu caminho. Claro. O modelo de negócio da Espaço Make é em formato de quiosque. Eu pensei no quiosque, por quê? Porque o investimento é mais baixo. Então, hoje, a partir de R$ 85 mil, você pode ser um franqueado da rede Espaço Make, né? Com esse valor, eu entrego para o meu franqueado o quiosque pronto, montado no shopping, pronto para a inauguração. Isso inclui projetos, negociação com o shopping, escolha de ponto, computador, implantação de sistema, 3 mil produtos, tudo prontinho para o meu franqueado inaugurar, sem dor de cabeça, sem preocupação. Kelly, eu queria que você desse um conselho para os nossos telespectadores referente à coragem. A gente sabe que você é corajosa, você é determinada. Qual conselho você daria para o nosso público para eles não terem medo de empreender, seja vendendo o que for, né? Para eles não terem medo, porque muita gente perdeu os empregos, muita gente faliu, mas a gente não pode desistir. Então, essa eu acho que a palavra-chave nossa, sua no caso, é sucesso e determinação. O meu conselho para as pessoas que querem iniciar o empreendedorismo é que tenham coragem, que tenham determinação, que estudem o negócio, que escolham algo que realmente vá fazê-los felizes, tá? E o dinheiro é uma consequência. Kelly, fala para o nosso público, se alguém tiver interesse em adquirir uma franquia sua da Espaço Make, o que ela precisa fazer? Para as pessoas que têm interesse em comprar, em serem franqueados da minha marca, da Espaço Make, eu vou deixar aqui o número de telefone. Vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, podem conversar diretamente comigo, que eu darei toda a atenção, explicarei todo o negócio para vocês e será uma honra para mim tê-los como franqueada da Espaço Make. O telefone é 11-99171-2692. Está chegando ao fim mais uma edição do programa Guaru Agora. Estou agradecendo aqui a empresária que nos recebeu, a Kelly Nogueira, muito obrigado. Nós do programa desejamos toda a saúde e sucesso do mundo. Espero vê-lo em breve na inauguração de mais unidades. Obrigada, Josi, foi um prazer para mim, viu? Muito feliz. Programa Guaru Agora. Líder de audiência na cidade. Com você, hoje e sempre. Vinho Guedes, o melhor vinho artesanal de Guarulhos e região. Loja 1, Aroldo Lobo 354, Jardim Pinhal. Fone 2404-0262. Sou Wanda Gomes e sou educadora infantil. Ah, vou estar tirando a minha máscara por estar aqui no estúdio e não tem aglomeração. Então, estamos em segurança. Vocês aí, ó, continuem usando a máscara de vocês, o álcool em gel, lavem bem as mãos e façam o distanciamento social para ficar tudo bem, tá bom? Nós, da equipe, do programa Guaru Agora, ficamos muito, muito contentes em saber que vocês estão todos bem, tá? Mas façam a sua parte, tá bom? E olha só, hoje eu vou estar falando de uma notícia bem legal, gente. Eu acabei de ver. É em relação às vacinas. As vacinas para todos os professores, né? Foi feito um cronograma e vai sendo feito até chegar na idade menor, né? Que é do maior para o menor. Fiquei muito feliz por todos os nossos professores e que logo, logo, as nossas aulas, nossas escolas vão estar funcionando novamente como deve ser, né? Porque as crianças, elas estão ficando sem as aulas, ficando vulnerável, né? E, infelizmente, as escolas fechadas não tem como fazer, né? E os pais precisam trabalhar, precisam dar continuidade às suas vidas para que volte ao normal, né? Eu, particularmente, fiquei muito, muito feliz com essa notícia, né? Ah, e em comemoração ao dia do pedagogo, eu sou pedagoga com muito orgulho, amo o que faço e homenageio todos os profissionais que passam seu conhecimento com todo amor, né? Então, assim, parabéns para todos nós pedagogos. Fiquei muito, muito feliz, tá bom? E olha só, em relação ao retorno das aulas, é muito importante. Os pais ajudam bastante, quero agradecer para que o desenvolvimento das crianças, elas continuem, porque, infelizmente, as aulas remotas, as lives, muito pela colaboração de todos os pais, os familiares, as pessoas que são responsáveis pelas crianças, que muitos têm feito, assim, o impossível para que as crianças continuem tendo, né, o acesso ao conhecimento. E muitos não têm, gente. Muitas pessoas não têm um celular que tenha uma internet que seja, vamos dizer, boa, né? Que ela abranja tudo, né? Porque os vídeos são pesados, e aí não tem condições, né? E aí vamos torcer que volta tudo logo ao normal, tá bom? Então, parabéns para nós pedagogos, né? 20 de maio, dia do pedagogo, muito, muito bom, tá? Fiquei muito, muito feliz. Nós do programa Agora o Agora estamos aqui para homenagear todos vocês por essa profissão tão bonita e pelo carinho que vocês, pelo amor que vocês têm, pelo que fazem, tá? Eu, eu particularmente, sou muito orgulhosa por ter escolhido essa profissão, mas faz parte da vida de quem trabalha com a educação infantil, porque as crianças, elas são pedrinhas brutas e elas precisam serem lapidadas, né? E a criança, eu costumo dizer que a criança que tem a oportunidade de ir para a escola, quando o bebê ainda beber, para que ele seja estimulado e desenvolvido, ela é uma felizarda, porque ele vai ser um adulto bem resolvido lá no futuro, né? Ele pegando profissionais sérios, profissional que goste de fazer as coisas com amor, né? Porque tudo que fazemos tem que ser com amor, tá bom? E aí, olha, nós do programa Agora o Agora estamos aqui para mais essa nossa conversa, que eu falo que é uma conversa, né? É muito bacana. Toda semana estamos aqui pelo canal 3 da TV Guarulhos, canal 3 da Neste, 508 da Vivo e todas as redes sociais. Estamos muito grato com as curtidas de vocês. Assistam e deixem lá o seu comentário, nos dê opção de pauta. E aí, ó, tá? Muito, muito obrigado mesmo. A equipe do programa Agora o Agora está muito, muito contente com a audiência de todos vocês, tá bom? E aí, pessoal, estão gostando do programa? Espero que sim. E olha só. Ah, Josi, muito obrigada por você fazer mais uma matéria linda, viu? Parabéns. Continue assim. E aí, pessoal, olha só. Semana que vem tem mais, tá bom? Tem mais programa Agora o Agora. E contamos sempre com a audiência de todos vocês. Curtam, mandem os seus comentários, tá bom? Aqui ficamos nós do programa Agora o Agora, ficamos muito contente com a participação de vocês, tá bom? Ah, é todas as segundas-feiras, às 17 horas, na TV Guarulhos, canal 3 da NET, 508 da Vivo e todas as redes sociais. Programa Agora o Agora, com você, hoje e sempre. E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.